O conflito em curso entre Israel e Hamas tem levantado sérias preocupações no cenário internacional. Existe o potencial para que esse conflito não envolva apenas grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah, mas também se espalhe para países pró-Irã, como a Síria e, claro, o próprio Irã. O Irã tem advertido veementemente Israel sobre a possibilidade de uma escala se os ataques à Gaza Palestina não forem interrompidos imediatamente. Como pano de fundo, Irã tem sido conhecido como um forte apoiador do Hamas e do Hezbollah no Líbano, sendo fortemente suspeito de fornecer financiamento e armas ao Hamas. Dada a possibilidade de escalado, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, não descartou a possibilidade de envolvimento direto do Irã no conflito. A escalada desse conflito pode afetar a estabilidade na região circundante, especialmente devido às capacidades militares letais do Irã. O Irã é conhecido por possuir armamentos avançados e letais, tornando-se uma ameaça significativa na região do Oriente Médio. Nesse vídeo, vamos analisar e aprofundar algumas das armas militares letais do Irã que poderiam representar uma ameaça para a região do Oriente Médio, em particular Israel e seus aliados. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O sistema de mísseis táticos Sayan, de propriedade do exército iraniano, representa o auge do avanço tecnológico de defesa alcançado pelo país nos últimos anos. Este sistema de defesa aérea foi projetado para combater ameaças aéreas de alcance médio, garantindo a segurança do espaço aéreo nacional contra possíveis ataques. Uma das capacidades aterrorizantes do Sayan é a sua capacidade de detectar e rastrear até 24 alvos a uma distância de 180 quilômetros. Essa capacidade permite ao sistema obter uma imagem mais clara das ameaças em potencial que se aproximam, possibilitando uma resposta mais rápida a essas ameaças. Além disso, o sistema pode envolver simultaneamente entre 6 e 12 alvos a uma distância de 120 quilômetros, demonstrando sua sofisticação e eficácia no combate a ameaças múltiplas. Outra característica proeminente do Sayan é o seu mecanismo de autodefesa de curto alcance. Esse mecanismo representa uma melhora significativa em relação aos sistemas de defesa aérea anteriormente operados pelo Irã, como o Cordar 3 e o Cordar 15. Com a integração de um sistema de autodefesa, espera-se que o Sayan seja mais resistente contra ameaças de curto alcance, fortalecendo ainda mais a linha de defesa aérea do Irã. Não apenas possui um mecanismo de autodefesa capaz, mas os desenvolvedores do Sayan também inovaram ao integrar radares e lançadores de mísseis no mesmo veículo. Essa integração é reivindicada como uma melhoria que aumenta a agilidade geral do sistema. Com a integração de radares e lançadores de mísseis, espera-se que a resposta a ameaças urgentes seja ainda mais rápida, otimizando o desempenho do Sayan em cumprir sua missão. No cenário internacional, o Irã exibiu uma réplica do sistema de defesa aérea Sayan Tático no Fórum Militar Internacional de 2023 na Rússia. Esse lançamento indica que o sistema passou com êxito em todos os testes e está operacional no Irã. Este é um passo importante que demonstra a prontidão e a confiança do Irã neste sistema de defesa aérea. O sistema de defesa aérea Sayan Tático utiliza o míssel Bavar 373, que é um componente crucial do sistema. Este míssel complementa o sistema de defesa aéreo, garantindo que o Irã tenha a tecnologia necessária para se proteger contra ameaças aéreas. No geral, o sistema de míssel estático Sayan representa os esforços do Irã para melhorar continuamente suas capacidades de defesa aérea contra ameaças em potencial. Drone Kamikaze Shanhidan-136 O drone Kamikaze Shanhidan-136 chamou atenção devido às suas capacidades letais. Originalmente fabricado pelo Irã, este drone encontrou seu caminho para o arsenal militar russo, onde recebeu pela Rússia um novo nome, Geram-2. Essa mudança de nome pode ser uma tentativa da Rússia de reduzir sua dependência da tecnologia militar iraniana, enquanto ainda utiliza a sofisticação desse drone. Em termos de especificações, o drone Shanhidan-136 é um pacote grande, com um peso de cerca de 200 quilos. No entanto, não é o seu peso que o torna intrigante, mas sim os explosivos que carrega e o sistema óptico avançado localizado em seu nariz para ataques de precisão. Ele também possui uma velocidade impressionante, com a capacidade de atingir velocidades de mais de 185 quilômetros por hora. Este drone pode até ser lançado de um caminhão, mostrando sua flexibilidade em várias situações operacionais. O nome Kamikaze Shanhidan-136 não é apenas para mostrar. Esse drone, com sua carga de explosivos, age como um projétil, que após atacar um alvo se autodestrói. Isso é uma vantagem tática significativa, pois elimina a possibilidade de que esse equipamento caia nas mãos do inimigo. Sua autonomia também é notável. Estima-se que o drone possa viajar até 2 mil quilômetros a velocidades de cerca de 136 quilômetros por hora, tornando-o uma ferramenta ideal para missões de longo alcance. Uma das características tecnológicas mais interessantes do Shanhidan-136 é o seu sistema de navegação inercial. Esse sistema calcula a posição do drone por meio de sensores de computador, movimento e rotação, garantindo que o drone permaneça no caminho correto durante sua missão. A presença do Irã como produtor de drones como o Shanhidan-136 não apenas demonstra as capacidades de tecnologia militar do país, mas também sinaliza um avanço na era da guerra com drones. Com países como a Rússia demonstrando interesse nessa tecnologia, o Irã se estabeleceu como jogador-chave nesse cenário de defesa global em evolução. Com o tempo, a sofisticação e utilidade de drones como o Shanhidan-136 continuarão a melhorar, enriquecendo o cenário de defesa e abrindo mais possibilidades em conflitos militares modernos. Míssel Sejim O míssel Sejim representa um avanço significativo na capacidade de defesa de mísseis do Irã, com design e tecnologia únicos que o diferenciam de outros mísseis desenvolvidos na região. Esse míssel introduz uma evolução significativa no programa de mísseis do Irã, apresentando uma nova ameaça aos seus potenciais adversários. A primeira versão desse míssel, o Sejim-1, foi um míssel balístico de dois estágios testado pela primeira vez pelo Irã em 2008. A principal singularidade desse míssel está no uso de combustível sólido, o que não apenas reduz o tempo de lançamento, mas também melhora sua mobilidade. O combustível sólido oferece uma vantagem significativa em relação ao combustível líquido usado em muitos outros mísseis, permitindo lançamentos mais rápidos e fáceis. O Sejim-2, testado pela primeira vez em 2009, representa um desenvolvimento adicional do design do Sejim. Assim como seu antecessor, ele utiliza combustível composto sólido. O Sejim-2 é capaz de cobrir distâncias significativas de mais de 2 mil quilômetros, de acordo com relatos. Na verdade, sua capacidade de lançar em ângulos variados aumenta sua flexibilidade, tornando mais difícil antecipar e contra-atacar pelos sistemas de defesa de mísseis inimigos. Um aspecto particularmente interessante do míssel Sejim é que, ao contrário de muitos dos mísseis anteriores do Irã, ele não se assemelha à tecnologia de mísseis de países como Coreia do Norte, Rússia, China ou Paquistão. Isso sugere que o Irã pode ter alcançado um novo nível de sofisticação no design e desenvolvimento de seus mísseis, afastando-se da dependência de tecnologia estrangeira. O uso de combustível sólido no míssel Sejim também reduz a quantidade de aviso que pode ser dado antes do lançamento em comparação com mísseis de combustível líquido, o que permite lançamentos mais rápidos e menos detectáveis, proporcionando uma vantagem tática. Submarino Classe Gadger Mais uma arma letal no arsenal militar do Irã é o submarino Classe Gadger, conhecido por sua capacidade de operar em águas rasas. O Irã é conhecido por ter vários tipos de submarinos. No entanto, o submarino Classe Gadger, com um peso de cerca de 150 toneladas, é particularmente letal e versátil, tornando-se um ativo significativo em qualquer conflito. Uma de suas principais vantagens está em seu tamanho pequeno, o que o torna excepcionalmente difícil de detectar e rastrear. Em suas operações, cada submarino Classe Gadger carrega dois tubos de torpedo de 533 milímetros e tem a capacidade de lançar minas. Relatórios sugerem que esses submarinos também possuem impressionantes capacidades de mobilização de tropas. Além disso, são capazes de transportar e implantar forças especiais em território inimigo. Como outros mini-submarinos, o Submarino Classe Gadger, com sua propulsão a diesel elétrica, só pode transportar dois torpedos pesados, como o IT-535. O Submarino Classe Gadger tem um peso na superfície de aproximadamente 115 toneladas e um peso submerso de cerca de 120 toneladas. Ele mede cerca de 29 metros de comprimento e 2 metros e meio de largura, e pode atingir uma velocidade de 11 nós quando submerso. A Classe Gadger utiliza uma tática conhecida como bloqueio de tráfego no Estreito de Hormuz. Ele viaja na superfície e se mistura com frotas de pesca. Quando um alvo é relatado, o Submarino, tripulado por 18 pessoas, mergulha para realizar seu ataque. Míssel Califors Outro míssel letal no arsenal militar iraniano é o Míssel Califors, também conhecido como Míssel Golfo Pérsico. É um míssel balístico antinavio supersônico projetado para destruir alvos inimigos e ativos navais no mar. Esse míssel, derivado do Míssel Fateh-110, foi oficialmente revelado em fevereiro de 2011, juntamente com o anúncio de autoridades militares iranianas de que estavam produzindo em massa. Embora o governo iraniano continue a exigir uma precisão aumentada para menos de 10 a 15 metros, menos de seis meses após seu segundo teste, especialistas em mísseis iranianos conseguiram melhorar sua precisão para menos de 8 metros e meio. O Míssel Balístico Califors, com seu projeto supersônico, carrega uma carga útil de 650 quilos. Ele combina sistemas de orientação inteligentes, a capacidade de evadir a interceptação por sistemas antimíssel e recursos de alta precisão. Relatos sugerem que o Míssel Califors é o Míssel mais avançado e crucial para a marinha da Guarda Revolucionária iraniana. Uma das características distintivas desse Míssel é sua velocidade supersônica e trajetória. Enquanto a maioria dos Mísseis viaja a velocidades subsônicas e cruza, o Míssel Califors acende verticalmente após o lançamento, move-se a velocidades supersônicas, localiza alvos por meio de sistemas inteligentes, trava nos alvos e os atinge. Além disso, o Míssel de combustível sólido de estágio único tem um alcance de aproximadamente 300 quilômetros e pode ser disparado a partir de lançadores triplos. Um comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana afirmou que esse Míssel recém-desenvolvido forçaria o inimigo a reconsiderar seus cálculos devido às suas características únicas. Um analista de defesa israelense também destacou que o Míssel Califors representaria uma ameaça aos porta-aviões dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Atualmente, as capacidades militares do Irã são motivo de preocupação, uma vez que a nação do Oriente Médio enfrenta tensões com os Estados Unidos. Isso se deve em parte aos Mísseis do Irã, que foram acusados de causar o abate do voo da Ucrânia International Airlines algum tempo atrás. De acordo com relatos, o Irã possui quatro tipos de Mísseis, cada um com diferentes alcances, variando de 500 quilômetros a 3 mil quilômetros. O Míssel de curto alcance em posse do Irã é chamado de Shahab-2, que é uma modificação do Míssel Scud Sobiético. O Shahab-2 é capaz de atingir países do Golfo em um raio de 500 quilômetros. Após o Shahab-2, o próximo Míssel no arsenal do Irã é um Zonf-H, que faz parte da série de Mísseis FATED. O Míssel Zonf-H foi usado para atacar células do Mísseis, localizadas a 600 quilômetros do local de lançamento. Seu alcance máximo é de aproximadamente 700 quilômetros. Para capacidade de alcance médio, o Irã depende do Míssel Khromshar. Semelhante aos dois Mísseis anteriores, o Irã desenvolveu o Khromshar com base em outro Míssel norte-americano, com alcance de 2 mil quilômetros. Por fim, o Irã possui mísseis de longo alcance, como o Solmar, que podem atingir alvos a 3 mil quilômetros do local de lançamento. Deixe-nos saber a sua opinião sobre o que você pensa sobre essas armas do Irã na seção de comentários abaixo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal.